Oi, amores! Iniciando aqui mais um vídeo pro canal. Hoje é 5 de novembro, são 8h30 da noite, sábado por aqui. Sei que eu tô iniciando esse vlog aqui tarde, né? Mas é porque, gente, sábado e domingo eu costumo tirar, assim, mais off, né? Pra poder descansar um pouco, né? Tipo assim, deixar totalmente de lado as coisas de casa. E aí é por isso que eu fico off. Ai, meu Deus, ela gofou, gente, peraí. Por isso que eu fico off, sabe? E aí, como eu não fiz quase nada mais cedo, eu nem filmei. Eu nem filmei, tá? Mas agora já vou começar a filmar pra vocês e vou mostrando como que vai ser meu final da noite de hoje pra amanhã. Amanhã eu tô querendo me cuidar, tá? Fazer uma rena pra me sentir mais bonita, escovar os cabelos, né? Que toda semana eu faço uma hidratação, escovo. A Ailinha tá aqui, gente, ó. Inclusive, ela tá bem nervosinha com a gengiva dela. Tudo que ela puder tá sugando com força. Ela tá fazendo, então, assim, ela tá nervosa. Toma, filha. Ó. Tudo que ela pode tá levando na boca, ela tá levando. E eu reparei que ela tá coçando muito a gengiva. Tanto que eu peguei o meu dedo e enrolei na toalhinha de boca dela. Ela faz isso aqui, ó. Mordendo com força. Toma, filha. Toma. Ó. Ô, meu Deus. Amor, e se inscreve no canal aí se você não for inscrito. Deixa muito like pra ajudar aqui na divulgação desse canal. Me segue no Instagram que vai tá passando... Eita, que vai tá passando aqui embaixo pra vocês, tá bom? E vamos pra mais um vídeo no canal. Gente, tem uma coisa pra relatar a vocês sobre a Ailinha. Eu tô observando isso, algumas coisas. E eu vou anotando, né? Eu vou observando a minha filha aí durante o mês. Toma, filha. Eu vou observando a minha filha aí durante o mês. Pra quando eu for na pediatra, né? Eu perguntar as minhas dúvidas. Eu reparei umas coisas na Ayla. Se acontece com o bebê de vocês aí de 3, 4 meses, me conta. Ou também se já aconteceu pra eu saber. Mas a maioria das vezes, a Ailinha, qualquer coisa que ela vai fazer ou reagir, ela fica se tremendo, né? Eu não sei se isso é normal ou não. Confesso que eu fico assustada com essa questão dela, tá? Eu fico bem assustada. E é isso. A Ailinha também tá no salto de 3 meses ainda. Ela tá bem agitada hoje, inclusive. Não quer dormir. Tá bem agitada. Toma, filha. E outra coisa. Última coisa que eu vou falar. Pra mim poder dar uma sumidinha aqui. Pra ver se ela dorme, tá? É que, gente... A Ailinha já é a segunda vez que ela se engasgou de ontem pra hoje. Ela nunca tinha se engasgado desse jeito. A ponto de eu... Tipo assim, hoje eu tive que virar ela de bruxos no meu braço. Aí quando eu dei uma... Sabe? Um tapinha nas costas dela. Ela já voltou. Mas confesso que foi bem assustador. Ontem e hoje. Ela se engasgou feio. Vou ter que sumir, gente. Você não quer deixar essa mamãe falar? Você não quer deixar essa mamãe falar, Aila? É o quê? É sono? É sono, gente. Ela não quis dormir quando eu coloquei. Ih, meu Deus. Toma, segura. Segura, gente. Olha esse macacãozinho dela. Quem lembra? Que ela usou, gente, no hospital esse macacão aqui, RN, que ainda dá nela, inclusive. Tá pescando, mas ainda dá. Não tá apertado. É, deixa eu pegar ela. Vale ouro com você. Eu vim pra... Eu sempre esqueço essa parte. Vai, filha. Vamos cantar? Tempo que eu nem vi passar. Tempo vai com calma. Tempo vai com calma. Que todo tempo é pouco. O tempo vale ouro. É, meu Deus. O tempo vale ouro com você. Oi, tias. Olha, tias. Tempo vai com calma. Ai, gente. Fala a verdade. Quem conhece essa música sabe que essa música, ela conta totalmente a verdade sobre a conexão de mãe e filho, né? E eu choro, na maioria das vezes que eu ouço a menina cantando essa música. Eu esqueci o nome dela agora. Eu choro, gente. Praticamente todas as vezes, né? Aquela parte principalmente que é... Eu daria tudo. Acho que é uma coisa assim, pra viver mais mil anos ou outra... Ah, gente. Eu esqueço. Mas tem uma parte da música que fala, né? Que a gente, nós mães, daríamos tudo pra poder viver esse primeiro ano outras vezes. Dá até vontade de chorar, mas não vou chorar. E realmente é verdade, gente. Eu vou falar pra vocês uma coisa. E eu não sei se todas são assim ou se muitas são assim. Eu sei que eu sou muito apegada à Elinha. Sou muito grata pela vida dela, gente. E assim, além de ser minha filha, é minha melhor amiga, minha companheira. De todos os dias. É a carinha dela pra vocês. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Ver ela crescer. Ver ela... Assim, gente. Ir passando o tempo de forma que a gente não consegue controlar. Dói, né? Dói no nosso coração. Porque vai ficando mais próximo deles, né? Se distanciar da gente. Porque chega a época... Igual eu, né? Minha mãe tá lá e eu tô aqui. Então, assim... É complicado, né? E eu não quero, gente. Por mim, eu colocava num potinho mesmo. Igual muitos falam. Você não pode colocar na bolha. Você não pode colocar no potinho. Eu não posso. Mas se eu pudesse, eu faria. Entendeu? Eu faria. Eu guardaria pra sempre, gente. Porque esse tamanzinho aqui, ó. Não vai ser pra sempre. Daqui a pouco ela tá grande. Tá do meu tamanho. Tá se formando. Tá casada. Meu Deus do céu. Eu daria tudo pra deixar ela assim, ó. Desse tamanzinho. Por mais trabalhoso que seja. Muitas mamães só falam. Ai, quero que passe logo, gente. Mas quando passa, eu sei que deve ser muito dolorido. Doloroso pra gente. E eu não quero que passe. Rápido. Não quero, gente. Eu quero que ela fique assim. Agora vamos pra um outro assunto que eu preciso falar pra vocês. Antes de colocar a linha pra mim. Que até agora ela não deu tanto sinal de sono dela, né, filha? E ela gosta de se olhar, ó. Amor próprio temos. Amor próprias temos. Linda demais. Gente, vocês não sabem o que tá acontecendo aqui em casa. Um problema. Ai, tô comendo o cabelo. Não tá dando certo. Calma aí. Deixa eu ajeitar a linha. Filha. Mamãe te colocar aqui. Eita. Aproveitou pra soltar pum, né? Pra soltar pum, né? Ó, tá pescando. Vou virar a câmera. Mostrar algo pra vocês. Tá tendo infiltração aqui em casa. E, inclusive, é bem perigoso o que tá acontecendo aqui. Por conta do rebaixamento. Vamos ter que fazer uma abrinha do nosso muro. Que dá pra casa do vizinho. Vamos ter que embolsar. Porque, senão, vai dar ruim. Senão, tipo assim. Deixa eu virar a câmera. Se eu não mostrar, vocês não vão entender. Tá? Mas olha aí, gente. O que tá acontecendo é simplesmente assim. Quando chove, dá essa infiltração na parede. Inclusive, dá várias manchas de água na parede. Mas agora, como já tem tempinho que parou de chover. Já tá secando. E a água não estava indo pro teto. E agora tá. E é muito perigoso. Pra quem não sabe, é rebaixamento de gesso, né? Dry-out, na verdade. E aí, não pode ficar pegando umidade e água nesse teto. Que se pegar, pode ser até que caia. É muito perigoso. Então, ó. Tá com infiltração aí, ó. Já tem uns dias, já. Já tem umas semanas. E aí? Olha, tá vendo? E tem até uma marca aqui. Inclusive, dá várias marcas aqui. E tá secando já, né? Mas, gente. É muito perigoso. Nilson vai ter que fazer uma obrinha. Né? Vai ser difícil mostrar pra vocês onde vai ter que embolsar. Mas é bem nessa partezinha aí. Só que do outro lado, né? Que dá pra casa do vizinho mesmo. Pra ver se para de infiltrar água aqui dentro, né? Pra melhorar isso aí. Porque se a gente não conseguir melhorar isso aí, eu nem sei o que vai poder ser feito. Pra poder parar de vez de infiltrar água aqui. Porque é perigoso pro teto, pro rebaixamento até cair. E não pode, né? Mas a nossa vida é baseada sobre isso, né, gente? Coisas boas temos, mas coisas ruins também, né? É só não deixar as coisas ruins atrapalhar aí o nosso crescimento. O nosso... A nossa felicidade, né? Problemas todo mundo tem. É isso, amores. Vou agora dar uma sorridinha. Colocar o meu Toronto pra mimir. Olha isso. Olha isso, mãe! Dá risinho pra tuas tias. Dá risinho pra tuas tias. Dá sorrisinho pra tuas tias. Dá agora! Dá agora, Ayla! Gente, são 10h47 da noite agora. Ai, meu Deus. Não vou falar muito alto. A Ayla tá dormindo lá em cima. Demorei pra descer, pra eu fazer um feijãozinho e adiantar aqui a janta. Porque Ayla estava com sono, só que estava leve. Mesmo eu do lado dela, ela tava toda hora acordando. E eu não queria sair de lá enquanto ela não pegasse o sono pesado, entendeu? Porque eu conheço ela. Ela ia vir pra cá, ia chorar e tal. Eu nem ia conseguir fazer as coisas aqui tranquila. Mas agora ela tá dormindo. Coloquei som lá do útero, né? Com barulho de chuva. Que ela ama. Apaguei as luzes todinha. Ó, tá apagada. E dormiu, gente. Vou deixar aí filmando o telefone. Vou temperar um feijãozinho agora. Temperar um feijão, ó. Tinha descongelado de ontem pra hoje. E vou fritar um franguinho, ó. Um franguinho, ó. E se eu conseguir, quero fazer batata frita. Nilson tá chegando, tô falando com ele. Daqui a uns 15 minutos ele tá aqui. E é isso, gente. Vou deixar filmando aí pra vocês no tripé. Né? Fritando uma cebolinha aqui pra temperar o meu feijão. Acho que vai ser a primeira vez que eu vou temperar feijão com cebola. Porque normalmente eu uso alho. Só que, como eu não tenho o alho socado. Pra mim socar aqui agora e fazer barulho pra acordar a Ayla, não vou arriscar. Peguei a cebola, cortei, piquei ela só um pouquinho. Que a gente não gosta de tanto, né? O feijão tá aqui, ó. Pra quem não sabe, eu congelo o feijão. Eu cozinho 1kg de feijão e congelo, tá? E aí coloco nos potinhos assim, de vidro ou de plástico. E aí descongelo quando eu for usar. Isso aqui é outra coisa que me salva muito, né? Pra nós mamães aí, que o dia a dia é corrido. A gente tem que tentar economizar aí esses serviços, né? Que é trabalhoso. Aí vou fritar aqui a cebolinha, ó. Tá vendo? Tá douradinha já. Vou colocar no tripé pra mostrar pra vocês. Aí eu vou tacar o feijão aqui agora. E aí eu vou tacar o feijão aqui. Esse saquinho aqui é o saquinho de frango. Que minha mãe deixa já temperado pra mim. Vou colocar aqui nesse pote. E, gente, vou fritar pra gente comer. Pra gente jantar e pra marmita dele. Tá? Pra quem não sabe, Nilson leva a marmita. Aí, ó. Vou colocar um fiozinho de azeite aqui na panela. Ó, na frigideira. E eu frito sempre dois pedacinhos pra cada. Tá? Então no total vai ser dois, quatro, seis pedaços de frango. Quatro pra gente jantar. Dois pra cada. E mais dois pra marmita. E mais dois pra marmita. You don't need to be prince charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need to kill a dragon for me. I don't need no fairy tale. Every time. Whatever it is, I keep on trying. Cause it ain't hard to forgive. When you know what it's like. That's why I'm better with or without you. Oh, I'm on it. I want it. But why do you save the call in your eyes? Eu posso dizer se você é aqui ou se você é aqui. Se você quiser estar aqui. Você não precisa ser um príncipe para mim. Eu só preciso isso para acreditar. Eu não preciso de um faridão. Você não precisa de um dragon para mim. Eu não preciso de um faridão. 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 Tchau, tchau Bom dia, gente Domingo por aqui São meio-dia e nove Da manhã não, né? É porque eu acordei e nem café da manhã não tomei, gente Mas são meio-dia e nove agora Já vim pro tapete com a Ayla E, gente, a bichinha tá cada vez mais rápida Tá? Porque eu coloquei ela virada pra parede Ela já tá assim Só que ela tá começando a querer ficar agoniada já Entendeu? E é isso, e ela tá tão esperta que o meu maior medo, gente É tipo assim Ah, ia aqui rapidinho Voltar, ela tá engatinhando Como que eu vou saber? Eu vou ter que ficar agora Mais alerta, né? Porque ela é bem avançada, gente Não sei, né? Eu acho que engatinhar Só lá pra cinco, seis meses, sete meses Por aí Mas eu tenho medo Enquanto isso aqui, ó A gente vai ter que providenciar um portãozinho pra cá, ó Porque isso aqui tá bem perigoso Tá vendo? E aí vamos ter que providenciar um portão pra cá Mas vamos colocar a porta aqui Graças a Deus, acho que esse mês Lá pro dia quinta a gente já vai colocar a porta Só no quartinho dela que não Mas a gente vai providenciar um portãozinho pra cá de grade Lá pra baixo também Pra quando ela começar a engatinhar Né, minha filha? Que é bem perigoso E também a sacada do nosso quarto Lá da frente A gente vai providenciar subir um muro de tijolo Eu ia fazer de vidro Sabe? Pera, deixa eu mostrar Se eu ia fazer de vidro Essa parte aqui Lá da frente do quarto Mas vou fazer igual aqui, ó Tá vendo? Quer sair, filha? Tá agoniada já, gente? Vamos sair então, vamos São 11h51 da tarde agora Aparecendo desse jeito mesmo Né? Gente, hoje é um dia que eu tiro Pra deixar as coisas mais de lado de casa Porque a louça, ela vai ficar ali Ela vai ter louça amanhã Vai ter louça depois de amanhã Vai ter louça sempre Casa pra varrer sempre vai ter Roupa pra lavar sempre vai ter Então, assim Independente do que tenha que fazer Em casa Eu deixo tudo de lado Menos a Ayla, claro Pelo amor de Deus Pra poder cuidar de mim Porque é o único dia que eu Que eu consigo, assim Ficar mais livre pra isso Porque hoje eu não posto vídeo Domingo, tá? Tô tentando postar aí De segunda a sábado Tá fluindo Tô conseguindo Nem sempre será assim Espero que seja, né? Mas É isso, gente Aí, ó Eu aproveitei Tinha colocado ela pra mim Depois do tapete Aí ela dormiu Assim, gente Acho que uns Trinta minutos Foi o suficiente Pra eu almoçar rapidinho Lavar o cabelo Hidratar Tomar um boi Fazer uma esfoliação no rosto Inclusive, tá bem seco Tem que passar hidratante E agora falta escovar, né, gente? Ó Falta escovar Que eu não deixo de escovar ele Senão ele seca igual um leão Né, vida? Né, vida? Ela mamou, gente Mas ela continua com um pouco de sono Então eu realmente não sei Se eu tento colocá-la pra dormir de novo Ou se eu levo ela assim Pra me escovar o cabelo Que eu acho que vai ser mais difícil É Talvez eu tenha que parar na metade Do cabelo escovado Né, filha? Mas normalmente também Eu costumo escovar com ela Né? E aí, minha garota? De mamãe Que linda! Caraca! Desse jeito Ela tá tipo assim Quem é essa louca Com esse negócio na cabeça, hein? Quem é essa louca? É tua mãe, garota Então é isso Eu vou escovar o cabelo Pretendo fazer Minha sobrancelha Fazer uma rena Pra mim me sentir mais bonita Às vezes eu necessito Me ver, sabe? Arrumada Pra poder me sentir melhor Porque nem sempre A gente tá bem 100%, né? E quero tentar aí Fazer minha unha Que tá com uma cutícula Assim Horrível A do pé, gente Tá de um jeito Que eu tô até com vergonha De mostrar pra vocês Sinceramente Mas de hoje não passa Eu vou fazer a minha unha do pé assim Tenho que cortar Inclusive Tá gigante Igual de bruxa Enfim Vamos lá, gente Acompanha aí nosso dia Isso é sono É, eu vou fazer primeiro Ela dormir pra mim Depois Escovar o cabelo Escovei um lado do cabelo, gente E a bonita acordou Subindo aqui Pra pegar a princesa E vambora descer a escada Meu povo 3h40 da tarde Ainda não terminei o cabelo E é sobre isso Troquei a linha Ai, puxou no meu cabelo, gente Olha só Troquei ela Que ela fez um Ai, filha Ela fez um belo cocô Ai Tá puxando muito Meu cabelo, viu Ai Parece que tá entendendo O que eu tô falando Ai Coloquei a bonita aí Tá Vou deixar filmando Deixa eu ver Ai Vou deixar filmando aqui atrás Pra vocês Gente Enquanto eu escovo O outro lado do meu cabelo Tomara Orem aí por mim Pra que ela fique Quietinha até eu terminar Amém Tchau 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 Olha quem esperou a mamãe Fazer o cabelo Quem esperou a mamãe Fazer o cabelo Foi a Ailinha Gente, né? Acredito que ela esperou Inclusive esperou a mamãe comer Fiz um pãozinho agora Um misto com requeijão Que o queijo e presunto Acabou E aí também fiz um nescauzinho Aí lavei uma louça Bem rápido, gente Nem mostrei Mas lavei uma roupa Uma roupa Precisou mesmo lavar a roupa Mas lavei uma louça bem rápida Tinha um pouquinho de nada E é isso Ficou essa baguncinha aqui Mas ela já tá Já Começou ela querer resmontar Sabe? Creio eu que seja Sono, fome Tudo junto Né, amor? Aí o que eu vou fazer Eu vou subir Vou dar um banhozinho nela Vou separar a roupinha dela Vou dar um banho logo Que daqui a pouco já é Seis horas, né minha filha? É São cinco horas É, só pegar na chupeta Ela pega e tira Só sem vergonha Corrigindo meu povo São quatro e meia agora Tá? Então eu vou subir com ela Vou pegar ela aqui Dar banho nela Dar mamar Aí ela vai dormir Né, amor? Né, amor? Toma Toma Aí, gente Deixa eu falar com vocês aqui Aproveitar Que eu tava falando Que eu tava falando mais cedo Né, sobre Ai meu Deus Peraí Ih meu Deus O carrinho não quer passar aqui não Vou mostrar pra vocês O que eu tava falando, gente Sobre a escada lá de cima, né? Lá de cima não Naquela parte lá Que eu vou colocar O portãozinho Eu vou ter que colocar aqui também Ignorem a bagunça que tá aqui Mas eu vou ter que colocar aqui também, olha Tá vendo? Que tá sem E aí quando ela começar a engatinhar Vai ser meio tenso, né? Porque é muito perigo Que tem aqui em casa Muito perigo mesmo Tanto aqui embaixo Tanto lá em cima E também vamos ter que dar uma Uma mexida aqui Porque quando ela começar a engatinhar E subir nas coisas Tem muita coisa perigosa aqui Tá vendo, gente? E é isso, né? Pra quem tá chegando agora no canal Não sabe Essa aqui é a nossa sala A gente não tem, né? Sofá Não tem móveis ainda aqui Se Deus quiser um dia teremos Mas por enquanto tá assim E acaba que a gente não tem onde colocar as coisas Tá vendo? Também não tem uns armários, gente Pra roupa Mas é isso Aos poucos a gente vai conquistando aí Mas só eu mostrando pra vocês, olha Essas coisas aqui Vai ter tudo que sair Tá vendo? Essa madeirinha aí Foi o Nilson que improvisou Pra quem tá desde o início aqui no canal Lembra que ele fez um armáriozinho assim, né? É tipo Dessa madeira aqui, sabe? Ó Essa madeira aí não é boa Aquelas madeiras boas não, sabe? Aí ele fez E as nossas roupas ficavam aí E tava dando muita traça, inclusive Mas Como a gente fez os quartos lá em cima A gente subiu tudo Só a Ilinha tem armário Né, filha? Só ela tem armário A gente não tem ainda, não Mas é isso Isso daqui vai dar uma mudadinha Quando ela começar A engatinhar Essa bagunça também Eu tenho que recolher, gente Bagunçado Eu tenho que recolher, dobrar E guardar Mas por agora Não vai dar não Só mais tarde E gente Tava aqui editando o vídeo E vi que Eu simplesmente esqueci De voltar aqui, né? Pra falar com vocês Depois que eu mostrei aí É... Eu só fiz a minha sobrancelha E não apareci mais Porque depois disso Eu não fiz mais nada Só tirei pra cuidar de mim, tá? Fiz uma rena Pra quem tem dúvida A rena é da maquiagem Que fala Eu faço uma mistura De castanho médio com marrom Se quiser, qualquer dia Eu posso vir mostrar pra vocês Dessa vez, gente Eu fiz, tá vendo? Com a Ayla acordada Chorando Não sei como que eu consegui Mas ficou assim, tá? Fica forte mesmo Aí depois vai clareando Do jeito que eu gosto E o cabelo, gente Tá muito brilhoso Não sei se vocês vão conseguir ver O resultado Ó Muito brilhoso E é isso Vindo a finalizar esse vídeo Aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá? Deixa muito like aí Se gostou Se inscreve aqui no canal Se não for inscrito E me segue no Instagram Que vai estar aqui embaixo Pra vocês passando E é isso, amores Um beijão E até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.